Bem-vindo de volta ao Educast Imaculada. Eu sou Yuri e junto com a irmã Regiane, estamos conversando com a irmã Rosângela sobre o tema Escola Pastoral, uma nova realidade na Escola Católica. Vamos para este último episódio falando um pouquinho sobre o impacto da pastoral escolar na educação. Perfeito. E para a gente trazer esse impacto, a gente não tem como falar no impacto sem falar dos pais, né? A gente falou muito sobre o impacto na vida dos estudantes nas últimas conversas que a gente teve. Eu queria perguntar como os pais podem se envolver e apoiar as iniciativas da Escola Pastoral. Então, você fez uma pergunta respondendo, né? Os pais, eles precisam apoiar, eles precisam concordar, eles precisam querer que seus filhos participem. E aí, claro, eles precisam trazer, levar os filhos para os momentos de eventos, né? Mas também é muito importante que a família converse sobre valores, né? Com os filhos, que a família converse e apoie os filhos nessa decisão deles. Os professores também precisam incentivar, elogiar, porque a gente sabe, para adulto, as escolhas, elas são diferentes. Para a juventude, é preciso que de vez em quando alguém dê uma regadinha, né? Precisa pôr uma água fresquinha ali, né? Então, é o quê? É falar com eles, é dizer que tem orgulho deles, é incentivar, elogiar, agradecer. Faz parte do movimento, né? E eu vejo assim que na escola nós temos famílias que até pedem para chamar os filhos. É, convida meu filho, ele não é voluntário, ele não se voluntariou, daria para alguém fazer uma conversa com ele para que ele quisesse participar? Então, quando uma família vem e fala isso para a escola, é sinal que a família vê, neste grupo, um valor que é importante para a família, né? E é importante para o jovem. Então, assim, é bacana esse apoio da família, mas a família precisa apoiar, precisa participar. Por isso que a escola, em alguns momentos, também chama a família. Eles são do ensino médio, mas a escola faz o dia das mães para eles, com os alunos da pastoral. A escola também faz o momento do celebrativo da família. A gente faz uma entrega dos certificados, das horas de voluntariado no final do ano, e a gente chama as famílias para fazer uma vivência. Então, a gente faz o momento de vivência, faz as entregas, a gente celebra, a gente come alguma coisa junto. Por quê? Porque tem que festejar. Foi uma caminhada realizada com sucesso. Alguns foram mais perseverantes, outros menos, mas precisa ser celebrado. Que bom que tem comida, né? Que festa sem comida. E sabemos que toda essa integração da pastoral, ela pode transformar a dinâmica escolar. Que história você poderia nos contar que apresentou essa transformação na vida de alguém? Então, nós temos casos de estudantes que têm mudado muito o seu comportamento, as suas atitudes, que têm se tornado outra pessoa a partir do momento em que ele começou a participar do grupo. Tem estudantes que se soltam mais, que ficam mais falantes, mais livres, porque eles se sentem mais seguros no próprio grupo e também isso depois reverbera em sala de aula, reverbera na escola e na família. Alguns que talvez na turma ele não se sente muito seguro para falar e para participar, no grupo da pastoral ele tem feito isso. E depois a família mesmo percebe que teve essa mudança, né? E a escola também. E para nós são sempre através dos depoimentos, através da fala deles, através do comportamento, né? Coisas maiores a gente vai perceber depois que eles saem da escola. Quando eles voltam dizendo, ai, como era maravilhoso participar desse grupo, como eu tenho saudades, como era bom. Alguns tentam copiar o modelo e levar para a sua faculdade. Congregam lá um grupo, né? Reúnem alguém que queira fazer a mesma coisa. E começam pequenos grupos além da escola onde eles estavam, né? Exato. Os alunos que estão nos ouvindo aí, você que está nos vendo, vai fazer falta. Por isso, aproveite, hein? Com certeza. É sério. Não faz falta. Faz falta, sim. É só depois que sai. Enquanto está, não sente a falta. Mas quando começa, chega no terceiro ano, ou quando já se formou, aí vem, né? Dá uma saudade, é isso mesmo. Irmã Rosângela, que conselhos você daria para outras escolas que estão iniciando a escola em pastoral, que estão implementando este projeto tão grandioso, relevante, que possibilita essa integração na comunidade escolar. Então, sendo a pastoral escolar um movimento eclesial, que fortalece a igreja, a comunidade e o mundo, é muito importante que a escola abraça esse projeto. Que a escola não desanime diante das dificuldades, porque teremos. As dificuldades vêm. O grupo começa pequeno, tem desistências. Às vezes, a pessoa que está conduzindo não tem aquele carisma necessário, mas ela vai encontrar, ou você, como escola, vai encontrar uma pessoa que possa fazer esse trabalho. Eu diria assim, não deixem de ter a pastoral escolar nas suas escolas. Há essa possibilidade. Faça todo o esforço para que a pastoral exista. Vale a pena todo pequeno gesto, todo o tempo dedicado para esse grupo. É um grupo muito especial. E é um grupo que vai fazer diferença no mundo. Já pensou que bacana, a cada ano, você entregar 50 pessoas, 20, 30, 10 pessoas, muito conscientes da sua vida cristã, do seu testemunho de vida, de ser pessoas ativas e também pessoas que pensam antes de fazer as coisas. Pessoas que têm uma ética, pessoas que pensam no outro. Pessoas que vão buscar o seu caminho ao sol, mas que pensam que o sol também precisa brilhar para todos. Que todo mundo tem que ter lugar. Que pensem em ajudar aquele que é mais fragilizado. É muito importante. E neste momento, analisando toda essa nossa reflexão aqui com você, irmã Rosângela, vale a pena destacar que a pastoral escolar é uma ferramenta poderosa que pode transformar, e acredito que ela está agregando no nosso presente, como também no futuro dos nossos estudantes. Então, todo esse movimento feito aqui, ou até em nossa rede, é importante dizer que desafios teremos, que haverá momentos cruciais, mas todos eles, quando integrados, onde tem boa vontade, colaboração, inspiração, eu acredito nessa grande evolução que ocorrerá, tanto no âmbito acadêmico, espiritual, emocional, que a própria pastoral, ela vem fortalecer e também deslumbrar para o futuro. Sim, perfeitamente, é isso mesmo. É um grupo, um movimento dentro da escola católica que precisa fazer a diferença, senão não tem razão de ser. E acho que, da minha parte, é pedir que vocês não esmoreçam, que vocês sigam fortes nessa missão, que é, de fato, manter a pastoral escolar viva, ativa, e transformando, de fato, a vida de muitos estudantes, que, com certeza, passarão aí por todas as unidades escolares da Imaculada Rede de Educação. Bom, com esse final delicioso, a gente chega ao final do nosso episódio com a irmã Rosângela. Eu preciso agradecer muito a sua presença, suas colocações, sua fala. Foram muito ricas, e eu espero que tenha alcançado você, que nos escuta e nos vê. Irmã Rosângela, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser deixar aí sua última mensagem para todo mundo, eu agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui, falando em nome da rede, para que todos nós possamos nos inspirar. Eu gostaria de dizer, assim, que o centro da nossa vida e da vida da pastoral escolar e da escola em pastoral precisa ser Jesus Cristo ressuscitado. É a força de Jesus Cristo ressuscitado que tem que guiar os nossos passos, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso testemunho de vida. Nós somos uma congregação mariana. As virtudes de Maria, o exemplo de Maria, precisa também nos guiar, porque é com ela que nós aprendemos a ser servas. Ela é a serva do Senhor. E nós, irmãs, somos as servas de Maria. Então, é com os olhos dela, com o coração dela, que a gente vai olhar sempre para Jesus. Ele é o centro. E ela é aquela que nos ensina a caminhar sempre com Ele. E aí não posso deixar de citar aqui também a nossa fundadora, a bem-aventurada irmã Josafata, porque é ela que trouxe esse carisma, ela que recebeu esse carisma do Espírito Santo juntamente com os demais fundadores, e ela nos passou esse legado. Legado que foi passando de geração em geração, legado que chega a mim, que chega até a Irmã Regiane, que chegam até as nossas irmãs, e chega a nossa comunidade escolar. Então, ela sempre tinha uma frase que ela dizia que a gente precisa ser luz para o povo, que a gente precisa servir lá onde há maior necessidade. E como é servir onde há maior necessidade? Hoje, nas nossas escolas e colégios, a nossa presença deve ser iluminadora. A nossa presença deve ser uma presença de paz, de amor, de fé, uma presença que inspire as nossas crianças, as nossas famílias, a continuarem fazendo o bem. E aí, a gente precisa contar com a graça de Deus, porque é Deus que nos abençoa. É o Espírito Santo que haja em nós, para que a gente possa ser testemunhas dele, e de Jesus ressuscitado no dia a dia da vida. Muito obrigada. Espero que as palavras, e a nossa reflexão, que fizemos aqui hoje, alcancem pessoas de coração aberto, e que elas queiram refletir sobre esse assunto, e mais que isso, queiram vivenciar no dia a dia da escola, né? Que bonito. Eu tenho certeza que alcançou sim. Mas, Jeane, muito obrigado por dividir comigo aqui essa conversa, e eu quero agradecer também a você, que está nos acompanhando nessa jornada, que tem sido incrível até aqui. Fiquem atentos para mais discussões inspiradoras, e informativas nos próximos episódios do EduCast, da Imaculada Rede de Educação. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.